E tem a Raposa mudada, bastante mudada para enfrentar a equipe palmeirense no Pacaembu com um time diferente. Vem com a classificação para a final da Copa Brasil debaixo dos braços. E o Palmeiras já com uma competição nacional deixada de lado porque foi eliminado. Agora segue com foco no Campeonato Brasileiro e também com foco na Libertadores. Dois dos times ainda seguem na competição continental pelo Brasil, além do Grêmio, que também tem uma classificação bem encaminhada para cima da Atlética Tucumã. Se no meio da semana o Papo do Palmeiras é Colocolo do Cruzeiro, o Papo é o Boca. Hoje o Papo é, entre eles, mais uma vez, equipes perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro. O Papo é, entre eles, mais uma vez, equipes perfiladas para a final da Copa Brasil. O Papo é, entre eles, mais uma vez, equipes perfiladas para a final da Copa Brasil. O Papo é, entre eles, mais uma vez, equipes perfiladas para a final da Copa Brasil. E no Hino Nacional Brasileiro executado no Bacaembu, equipes vão se cumprimentando, Palmeiras passando por ali na lateral do Cruzeiro, cumprimentando jogadores cruzeirenses, depois de um clima quente, muito quente, no meio da semana. É, se o Sassá não foi para o jogo, o jogo Barbosa também não foi relacionado com o Felipe Cruz e o Silício Colário. Parece a partida e, interessante que agora se cumprimentaram, mas na hora de entrar os caras nem se olharam.